Meu Deus, o senhor tá pegando um jacaré, cara? Vocês estão aqui pelo SBT assistindo o terceiro maior felino do planeta brigando com um jacaré. Que espetáculo isso, que espetáculo. O jacaré é o réptil que guarda suas forças no último segundo e numa dessas ele escapa. Ele tá carregando, ele tá carregando o jacaré, gente? Olha isso, cara, o jacaré ainda tá vivo, ele tá carregando o jacaré. Ela vai embora, ela vai embora, vai subir. Ela vai embora, gente, vai embora. Nossa, que ela ainda tá brigando, cara, ainda tá brigando, tá brigando com o jacaré. O jacaré ainda tá vivo, tá vivo e tá brigando, tá brigando pela sua vida. Meu Deus. Peraí, algo aconteceu, tem algo errado, tem algo errado. O que aconteceu? Meu, vocês não vão acreditar, essa onça foi atacada por abelhas, cara. Ela tava subindo o barranco, ela foi atacada por abelhas. Mas ela não vai desistir não, cara. O jacaré ainda tá vivo, mano. Meu, primeira vez, eu não acredito, tô indo presente desse, cara. Vamos lá, vamos lá. Além de ver a onça pintada, ainda caçando. Meu Deus, cara, que coisa, que bocosto incrível, cara.